Finalmente o embargo caiu e agora podemos falar abertamente sobre a versão final de Stellar Blade, novo jogo exclusivo para a plataforma Playstation, que chega no próximo dia 26 e que graças a Playstation Brasil, que mais uma vez acreditou no nosso trabalho aqui, recebemos uma cópia do jogo antecipadamente para que pudéssemos produzir essa análise e outros conteúdos que virão no canal muito em breve. Se você jogou a demo do game e está ansioso para saber mais, este é o vídeo certo para você. Eu peço a todos que vejam até o final para que depois possam também dar a sua opinião quanto ao que for comentado aqui. Lembrando que nós temos um canal no WhatsApp e eu convido a todos para que já possam acessar o link que está no comentário fixado e participar, galera. Nem sempre o YouTube manda as notificações para vocês, mas pessoalmente eu vou lá nesse canal do WhatsApp e publico tudo o que sai aqui no canal para que você não fica mais dependendo das notificações que ora vem, hora não vem e aí é complicado, né? Bom, se caiu de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Kalil e você está no Gamerlyu Game. Sinta-se em casa, fique à vontade, curta o conteúdo, espero que você goste do que nós postamos aqui. E se inscreva também, faça parte, tá? Aos veteranos de casa, como sempre, os meus agradecimentos, porque sem vocês nada disso acontece. Stellar Blade é um jogo de ação e aventura desenvolvido pelo estúdio coreano Shift Up e publicado pela Sony Entertainment, né? Para a PlayStation 5 e eu acho que por um tempo vai permanecer ali, tá? Não sei se futuramente acaba indo para outras plataformas, como por exemplo o PC, né? Que a PlayStation sempre lança e tal, mas por hora é exclusivo de PlayStation 5. Inicialmente conhecido como Project Eve, esse jogo ganhou a atenção dos investidores da Sony e promete trazer um bom suco de hack and slash para quem curte o gênero, tá? Esse game se tornou alvo de muitos elogios e ao mesmo tempo polêmicas por conta da sua protagonista, fazendo até sites famosos pedirem desculpas por insultos postados aos desenvolvedores referente ao assunto, né? Bom, o negócio foi quente, ainda existem debates, mas independente do que for, funcionou muito bem para os desenvolvedores, porque uma coisa é fato, o game está na boca do povo e esse marketing gratuito aparentemente está fazendo com que o game se venda sozinho. Todo mundo que eu pergunto, pô, eu quero jogar, eu já comprei, vou comprar, sabe? Tá sendo bem interessante isso aí. Bom, a galera da Shift Up foi bem ousada em apostar nesse tipo de jogo, né? Em AAA, porque o mercado coreano não está acostumado com isso. Em sua maioria, eles apostam em jogos mobile, mas na própria palavra dos devs, né? Eles queriam um jogo completo que pudesse competir com o mundo e, com isso, abrir mais portas para as diferentes empresas de jogos asiáticos. Achei bem legal, né? Bom, outro fator que contribuiu muito com as pré-vendas foi a demonstração que a empresa disponibilizou recentemente. Olha, galera, na moral mesmo, toda empresa do universo mundo deveria disponibilizar um trial, uma demo, uma beta, sei lá, mano, o que quer que seja, tá ligado? Para que, de fato, o jogador possa sentir com as próprias mãos o que é o game para depois, sim, decidir se vai investir ou não o seu dinheiro, né? E nesse quesito, eles mandaram muito bem, porque muitos que estão vendo esse vídeo agora, certamente puderam testar Stellar Blade na demo generosa que a galera disponibilizou para nós, né? O início do jogo é realmente o que nós jogamos na demo e, quando começamos o game, até pergunta, né, se a gente quer ou não resgatar o progresso já feito lá, para que pulemos aquele trecho e tal. Eu quis começar tudo do zero por conta da nossa série gravada, mas saibam que no início, né, dá para você pular e tal, e é real, porque é realmente, né, aquilo que a gente já viu. Basicamente, o planeta Terra, ele já era por conta da chegada de criaturas horrendas chamadas Naitibas. Os poucos humanos que sobraram vazaram daqui e foram viver no espaço. Nós controlamos Yves, um membro do sétimo esquadrão aéreo, que volta no intuito de dizimar esses Naitibas e devolver a Terra para seus moradores originais, né, os humanos. Acontece que, ao chegar, nós somos muito bem recebidos por uma legião desses monstros e, já na demo, nós vemos o que acontece, né? Eu não vou citar, porque tem gente que não jogou a demo para jogar a versão final. Sei lá, então eu vou evitar todo tipo de spoiler quanto ao enredo. Mas o que você precisa saber, de básico, é isso, tá? O mundo está infestado e você faz parte de um esquadrão que quer botar os bichos para fora. Obviamente, o enredo é mais que isso, depois ele se mostra mais complexo, né? Você conhece vários outros personagens que vão te ajudar no desenrolar de tudo, mas, sinceramente, o enredo, para mim, foi um pano de fundo, porque o brilho real do jogo não está aí, mas sim no seu gameplay gostoso e que vicia. Já jogou a demo? Então você sabe do que eu estou falando, né? O gameplay de Stellar Blade é o que nós conhecemos na demonstração com adições bem legais conforme você avança. Para quem não jogou a demo, pessoal, a nossa personagem anda, corre, dá um sprint se a gente manter o botão de correr pressionado, tem salto duplo, sobe escadas, mergulha, se pendura nas coisas, mas o legal da parada toda é definitivamente o combate. Aqui nós temos um combate que me lembrou, às vezes, Devil May Cry em alguns momentos e tal, e eu digo isso porque, conforme você vai avançando e melhorando as suas habilidades, você tem aquele mesmo estilo de combos que em Devil May Cry, onde você mistura, mescla ali, botões, soco fraco, soco forte e tal, para que role um combo e para que ele continue acontecendo por mais tempo. E em alguns casos, você pressiona até dois botões ao mesmo tempo para fazer uma ação mais legal e tal. Velho, são tantos golpes diferentes que, quando avançado no game, eu mesmo me perdia direito aí, me perco direito com a quantidade de possibilidades. Eu acho que ninguém vai usar tudo o que o game oferece ou vai sequer se lembrar de todos os combos, mas é legal ter a opção para que cada um grave na cabeça ali quais mais são interessantes, qual mais você vai curtir para ficar repetindo na sua jornada. Caso você queira ver quais são os combos disponíveis para você durante o gameplay, basta pausar o game e acessar a aba manual, depois ataque em sequência. Ali você tem uma infinidade de combos e comandos para aprender e testar qual deles te serve melhor, beleza? Bom, temos o ataque fraco pressionando sequencialmente o quadrado, temos o ataque forte pressionando o triângulo e se em determinado momento a gente segurar o último ataque, podemos potencializá-lo desde que a gente tenha habilidade para isso. É possível locar em um único inimigo desejado, o que ajuda demais em casos de combate um para um, mas como eu sempre falo aqui, caso você seja atacado por um grupo, esqueça que isso existe para não ficar focando em um no mesmo tempo que outros quatro te arrebentam sem que você possa se defender. É sempre importante comentar isso aí. E por falar em defesa, sim, é possível se defender também usando o botão L1 e se pressionarmos no timing correto, o jogo nos permite executar o parry, o aparo perfeito. Cada inimigo tem pontinhos amarelo abaixo da vida e isso representa o seu equilíbrio. A cada aparo perfeito que você fizer corretamente, ele perde um pontinho e perdendo todos, ele desequilibra e você pode executar um golpe finalizador ou um que no mínimo vai tirar mais vida que o normal. Temos também uma mecânica de escudo. Tanto a Eevee quanto os inimigos têm uma barrinha de escudo. Uma vez que você quebrar o escudo do inimigo usando habilidades focadas nisso ou mesmo batendo sem parar, ele fica indefeso. Obviamente, o mesmo acontece com você, então cuidado. Os ataques defensáveis representam um brilho vermelho no inimigo ao te atacar. Nessa hora, você pode defender ou usar o aparo se você conseguir. Vale lembrar que existem habilidades que melhoram a janela de aparo, tá bom? Quando eles brilharem em amarelo nesse jogo, significa que você não consegue defender. É nessa hora que você precisa estar afiado na esquiva, tá? Ela é muito importante no jogo e assim como o aparo, quando feita no timing correto, você vê esse efeito em slow motion. É bem legal, podendo até mesmo emendar depois em alguma coisa. Não sei porque aqui inverteram as cores quanto aos ataques defensáveis e não defensáveis, mas agora você sabe. Eu apanhei bastante até entender que aqui é invertido, né? Porque praticamente em qualquer outro jogo, o amarelo você defende e o vermelho você não defende. Mas aqui é o contrário. Não sei porque, é uma crítica. Não gostei, apanhei. Um detalhe rápido que talvez te ajude bastante é que quando a Eve cai, pessoal, demora um pouco pra ela se levantar. Se você não fizer nada, né? Se você deixar ali o jogo levantada sozinha. Ao cair, então use o controle de impacto, tá? Basicamente, é só pressionar ali a bolinha várias vezes que ela vai se levantar rapidamente. Colocaram esse nome bonito aí, controle de impacto. Não sei porque, mas enfim. É isso, tá? Caiu, pressiona a bolinha que ela levanta rapidinho. Se por acaso você estiver apanhando, lembre-se que você tem pílulas que recarregam o seu HP pressionando o direcional pra cima. E a quantidade delas é representada nesse HUD, tá? Se você segurar esse mesmo botão, na tela é possível selecionar outros métodos de cura que podem recuperar mais ou menos a sua energia. Pressionando pra baixo, você executa as bombas que servem pra eletrocutar, danificar ou desorientar os inimigos. Segurando também, é possível selecionar qual delas usar. Pra ataques à distância, nós temos o auxílio do drone, que depois de um momento específico no game, com a ajuda de um NPC, ele se torna uma arma também. E você pode definir vários tipos de tiros diferentes. Existe até uma fase onde você só usa isso, então é legal que você tenha familiaridade. Mais do que tiros, esse carinha é responsável pelo scan que você dá na área. Caras, sério, use isso o tempo todo, porque o jogo possui muita coisa escondida, mas que são reveladas com o scan. E isso vai ajudar você a conseguir itens melhores, peças, uma porrada de coisa. Vai por mim, use o tempo todo. As habilidades beta são golpes especiais que causam um dano mais significativo no seu inimigo. E pra ter acesso a elas, você só precisa segurar o L1 e escolher qual delas estarão disponíveis pra você no canto inferior direito da tela. Pra conquistar uma ou outra dessas habilidades beta, você só precisa comprá-las na árvore de habilidade. E cara, existe não só habilidades novas, mas potencializadores deixando elas mais poderosas, permitindo que usando elas o seu HP seja carregado ou causando mais dano no inimigo quando usar. Esse tipo de coisa, tá ligado? Existem habilidades que serão liberadas em novas árvores de habilidades conforme você for avançando no jogo. Eu indico que você sempre faça, pessoal, o maior número de tarefas e missões possíveis pra que conforme o jogo for apresentando pra você novas árvores de habilidade com, obviamente, habilidades nela, você já tenha pontos o suficiente pra sair comprando tudo que aparecer ali, entendeu? Segurando agora o R1, as habilidades beta darão acesso às habilidades explosivas, que como o próprio nome já diz, fazem uma baita diferença e servem também de colírio para os olhos, tá? É muito legal usar isso aqui. Existem algumas habilidades muito sinistras, meio que um ultra no jogo, tá ligado? Mas eu não vou mostrar aqui porque elas são spoilers de enredo e se eu mostrar, já quebro a experiência de alguém. Então, saibam que, mesmo eu tendo mostrado tudo isso aqui, ainda tem mais, tá? É possível trocar também, pessoal, a exoespinha da personagem pra melhorar os seus status mediante a peça que você achar que combine mais com o que você está procurando, tá? Algumas vão diminuir dano de inimigo, outras vão aumentar a sua taxa de crítico e detalhe. Cada uma delas podem ser melhoradas pra desbloquear mais status e te ajudar, tá? Da mesma forma, assim existem componentes extras que você consegue equipar, podendo selecionar com o tempo até 4 slots, né? 4 delas em 4 slots desbloqueáveis pra adicionar algum atributo que encaixe ainda melhor com a sua build. Existe de todo tipo, tá? Melhorar dano, melhorar escudo, um monte de coisa. Vocês vão ver. Caras, até a aparência da Ivy é possível você mudar se quiser, tá? Eu, particularmente, eu gosto dela como ela é, ó, que romântico, mas se você quiser experimentar um corte diferente ou mesmo uma outra cor de cabelo e tal, dá pra fazer, pessoal. Dá pra colocar óculos depois, um monte de coisa, tá? Por fim, se você quiser deixar o rabo de cavalo maior ou menor, é possível nas configurações, mas isso eu acho que você que já jogou a demo já sabia, né? Só complementando aqui porque tem gente que ainda não sabe. Galera, no geral, dá pra você fazer muita coisa aqui, e que certamente vão te deixar com mais e mais vontade de avançar, porque como eu falei agora há pouco, o jogo só melhora, só vai desbloqueando as coisas conforme você for jogando, e isso incentiva, né? Sobre a dificuldade do game, pessoal, sinceramente, não é um jogo complicado, tá? Obviamente, existe ali a sua dificuldade padrão e tal, tem que ter, mas não é algo que te deixa impossibilitado de jogar ou te faça dropar o game, tá? Eu acho que o negócio é focar no moveset dos inimigos e bosses. Depois que você pegar o jeito de cada um, você vai embora, tá? Se ainda estiver complicado, o jogo te permite que você mude ali nas configurações pro modo história, deixando os inimigos mais fracos, se realmente for essa a sua escolha. Sobre gráficos, meu, cara, eu acho que eu não preciso falar muita coisa, né? O jogo é incrivelmente bonito e polido, tá, pessoal? Velho, na moral, os detalhes são muito bons. A única coisa que ainda me pegou em um momento ou outro ali são as expressões dos personagens. Eu senti que elas ainda não foram tão exploradas, sabe? Não é ruim, beleza? Mas são básicas, se é que vocês me entendem, tá? Todo o resto brilha demais, os cenários são muito bons, a iluminação dá um show, e em diversos momentos, na verdade, né? E mesmo jogando no modo gráfico equilibrado, que tem como foco manter aí um certo equilíbrio entre resolução e FPS, eu não senti nada daquele problema que geralmente a gente vê ao optar mais frames, sabe? Aquele lance de jogo embaçado ou texturas falhas, não, não, não. Tudo muito bacaninha aqui, e eu até aconselho vocês a usar esse modo equilibrado pra uma experiência mais legal que une o bonito com fluidez no mesmo lugar, beleza? Sobre gráficos, meu, é show de bola, não tenho o que reclamar, não. Uma menção honrosa pra finalizar é em relação à cinematografia, galera. É, mano, a cinematografia desse game é incrível. Eu adoro cenas em slow motion, que a câmera pega uns ângulos muito doidos e vira 360 no boneco e pá. Cara, tem muito disso aqui. E se você é igual eu, que adora, mano, é um deleite, na moral, caprichado. Por incrível que pareça, esse jogo é completamente localizado no nosso idioma nativo. E eu falo por incrível que pareça porque geralmente, nem todos, mas geralmente, jogos orientais, eles não chegam pra cá no nosso idioma nativo. E aqui sim, o jogo possui interface, legendas e vozes em PT-BR contando com dubladores bem conhecidos, como, por exemplo, o querido Milton Levi, conhecido por dar voz ao Mimir de God of War, né? E pra mim, eu posso estar enganado, mas a Ivy, na minha, sei lá, pra mim, ela é dublada pela Letícia Quinto, a Saori dos Cavaleiros do Zodíaco. Se não for isso, dê a sua opinião aí, caso você saiba o nome da dubladora já, pode comentar, beleza? Se não for, me pareceu muito. Enfim, o que eu quero dizer pra vocês é que o jogo, eu, né, nesse jogo eu não esperava que seria localizado, até a confirmação que veio há um tempinho atrás e tal, e isso me deixou muito feliz. Agora, jogando mais do game, eu posso afirmar pra vocês que ela está bacana, tá uma localização decente, e jogar no nosso idioma nativo, obviamente, sem dúvida alguma, melhora a experiência de qualquer um, né, de qualquer brasileiro. Você vai gostar. Mano, a trilha sonora desse jogo é uma ignorância. Eu achei espetacular, e assim como a iluminação, que eu elogiei bastante e tal, isso aqui também é um show à parte. Caras, se vocês curtiram as músicas na demo, se preparem, porque tantas outras, ainda mais chicletes, vocês estão prestes a conhecer e ficar cantarolando ao jogar. Todas são músicas com melodias bonitas, simples, e que se repetem bastante, fazendo com que você, jogador, sem querer, decore e fique cantando junto. Vocês vão ver nos nossos vídeos de série que eu fiquei cantando quase que o tempo todo. Desculpa, culpado, não tenho o que fazer. É viciante, e eu espero que vocês curtam tanto quanto eu estou curtindo, pessoal. O jogo não tem modo foto ainda. Eita, nóis, hein, meu? Poxa vida. Mas, segundo os diretores, se a galera pedir, eles vão colocar. Eu acho que nós devemos fazer esse barulhinho aí no Twitter e nas outras redes sociais, porque, na moral, mano, é um pecado com P maiúsculo um jogo desse aqui, não ter um modo foto. Nem que fosse um simples, mas não tem, né? Existem muitas cenas frenéticas, muitos bosses irados, partículas e poderes voando pra tudo quanto é lado. E, claro, mano, a Eve sozinha já é um motivo enorme pra termos um modo foto aqui. Ela é linda, e por mais que isso incomode alguém, é um fato. Personagem bonita bagarai, mano. É linda. E, sim, merece uns papéis de parede, sim. Pessoal, sobre bugs, eu não peguei nada significativo até o momento, tá? Continuo jogando, tô adorando muita coisa, mas problema, sinceramente, eu não tive nada a ponto de me lembrar e colocar aqui pra vocês, sabe? Independente disso, já foi dito que o jogo vai ganhar um update no Day One, no lançamento, né, aí, com melhorias, tá bom? Sobre o que eu não gostei até agora, eu acho que foram poucas coisas. Primeiro, existem várias missões secundárias, e é legal que você faça todas elas antes de sair da região que você está, mas saiba que nem todas terão um peso narrativo, tá ligado? Existem missões e missões, tá? Algumas vão ter um plot bem bacana, mas algumas serão bem bobinhas, tipo, ah, mano, investiga o gato que sumiu. Você vai, anda 20 passos, acha o gato e volta pra contar, a missão acaba, tá ligado? É, missões do quadro, geralmente, são assim, né, existe ali um quadro de missões em um determinado momento, geralmente elas são assim. Eu acho que eles poderiam dar mais peso pra todas elas, mesmo as do quadro. Obviamente, como eu falei, tem missões com plot bem legal, mas eu tô sendo o tiozão chato aqui, tá ligado? Eu queria que todas elas tivessem um bom peso, assim como os personagens secundários também. Existem personagens secundários que, na minha opinião, não tiveram o desenvolvimento merecido, tá? Obviamente, eu não vou citar os nomes aqui, porque é importante que você jogue e me fale se identificou isso também e com qual personagem, mas alguns ali pra mim só estão no jogo pra preencher espaço, tá ligado? Existem momentos na exploração também que eu achei a personagem um tanto que travada quanto a lugares em que pode ou não pode agarrar, interagir, e no modo nado, né, você nota que não é fluido não, cara, tá? Não é tão fluido não como a personagem é fora da água. Eu sei que fora da água qualquer ser humano é mais rápido, mais fluido, mas, por exemplo, o que eu quero dizer, pessoal, aqui é tipo assim, sei lá, mano, um Assassin's Creed Odyssey, um Assassin's Creed Valhalla, sei lá. Na minha opinião, tem um nado mais gostoso de se fazer e responsivo do que o nado da Eevee, tá? Se você já jogou o game e tá vendo essa análise depois que tá com o game na mão, fala pra mim, eu tô errado? Comenta aí, tá bom? São detalhes pequenos, talvez, mas se é, pra ser sincero, eu acho que vale comentar o que eu não curti. Ah, e claro, o lance de inverterem as cores na questão do que é ou não é defensável me fez apanhar muito desnecessariamente. Então, é isso aí, mano. Galera, eu não vou me aprofundar muito, até porque eu acho que eu já falei até demais, né, mais do que eu deveria, mas a real é que o game é bom, diverte, te anima, né, cada vez que você coloca uma nova mecânica pra aprender e tal, você quer testar, um novo combo, né, bem legal, ou mesmo um novo inimigo que aparece, são coisas legais, mas esse jogo, ele não reinventa a roda, beleza? Não vá pra Stellar Blade achando que você vai jogar a nova maravilha da inovação gamerística. Nossa. Porque não é isso, não, você não vai, tá? E claro, isso não necessariamente é algo ruim, pessoal, óbvio, mas vale citar. Por exemplo, se todo jogo fosse igual a Red Dead Redemption 2, Ghost of Tsushima ou o acesso antecipado de No Rest of the Wicked, né, que chegou agora há pouco, pra mim, cara, eu particularmente viveria num paraíso, porque são jogos que eu adoro jogar. Então, ser mais do mesmo, desde que esse mesmo seja algo bom, não é ruim, é positivo. Agora, se for mais do mesmo, sendo esse mesmo algo ruim, não dá pra salvar, entende? Nesse caso em específico aqui, Stellar Blade, eu acho que ele não se difere muito do que já existe no mercado. Não reinventa a roda, mas consegue o seu lugar ao sol. É um jogo bonito, um jogo gostoso de se jogar. As mecânicas são legais, trilha sonora viciante e que diverte, entende? Se esse for o papel de um game, Stellar Blade tá dentro sim, tá? Eu super indico, porque está me divertindo até agora, por todos esses fatores positivos que eu falei. Obviamente, é importante que você veja outras análises no dia de hoje, porque pode ser que nem todo mundo teve a mesma experiência que eu estou tendo com o game, mas no final, não é a minha palavra que vale, não é a do fulano ou do ciclano, e sim a sua própria. Então, se você não testou a demo ainda, antes de comprar o game, vá lá testar. É a sua oportunidade de sentir bem o que o jogo é, tá? Se você já jogou e curtiu demais, cara, só vai, porque o jogo final é um plus daquilo que você experienciou, tá? Agora, se você já testou a demo e não curtiu de jeito nenhum, obviamente, meu, não vai gastar o seu dinheiro aqui. Espere uma promoção bacana e tendo o desejo de se aventurar, pagando um preço menor, aí sim você mete o pau, tá? Não sei se isso interessa pra vocês, mas embora eu ainda esteja jogando, alguns colegas já terminaram e o tempo de duração médio é de 30 horas, podendo se estender um pouco mais ou menos que isso, caso você faça ou não faça tudo que o jogo te propor. Todas as missões do quadro, todas as secundárias, né, vai de você. Mas em média é isso, tá? 30, 35 horas. É um tempo ok pra mim, mas me diga você, tá ok pra você também? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui e termino lembrando vocês mais uma vez pra entrarem no canal do WhatsApp que está no comentário fixado. Nunca mais você vai perder um conteúdo do canal, combinado? Muito obrigado a PlayStation Brasil novamente pelo envio e a você principalmente por assistir essa análise até o final. e saiba que teremos séries gravadas pela manhã, como também séries ao vivo nas lives da noite, começando ainda essa semana, fechado? Beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus, tamo junto, pessoal, é nóis! Tchau, tchau, tchau. Tchau.